Te vejo Aquilo que antes eu não poderia Até por não saber Mas agora eu sei que eu te conhecia Só te ouvir, mas agora eu te vejo 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 Estamos ao vivo, hoje é a grande final Unopar, Polo Master, as duas equipes já estão ansiosas Estão lá fora esperando Para a grande final hoje A gente fez aí quatro semanas Com oito equipes da escola Unopar Está toda a galera aí, hoje é a grande final Para levar o troféu Daqui a pouco vamos chamar eles para estar participando Aqui da grande final E hoje também eu tenho o pessoal aqui do Quiz Demais Isso mesmo, daqui a pouco eles estão chegando aí O Luiz Gustavo e toda a sua equipe estarão aqui Participando do programa Te Vejo na TV Muito legal, então hoje o programa está recheado E para começar tem dança, isso mesmo E quem está aqui do meu lado é a Sula, isso? Isso, Sura Sura com R E a Rafaela que participou aqui, tudo bem Rafaela? Tudo Tudo bem Sura? Tudo bem Vocês estão já no clima natalino, né? Isso E como é o nome do grupo? Conta para a gente É Grupo Patredini Olha, que bacana Então vocês aí estão fantasiadas aí para o Natal Isso É a dança do ventre, né? Tem espada, tem pandeira, né? Vocês vão dançar umas músicas para a gente aqui, né? E há quanto tempo já vocês estão com esse grupo? Vocês fazem eventos, vão em festas? Então, eu dou aula, né? Eu ministro as aulas já há uns cinco anos, né? E ela está comigo já faz uns dois anos, né? Como minha aluna E aí nós vamos assim, fazendo apresentações, em aniversários Legal, a Rafaela é uma menina batalhadora, né? Ela faz aula de nisso, faz aula daquilo É apresentadora, é repórter Dança, canta, né? É uma menina talentosa, né? E agora a dança do ventre, né? Então vamos conhecer então a primeira música Aqui o Saldanha Ergue o Retorno lá para a gente daqui a pouco Vocês podem ir para lá Vamos ver então, conhecer um pouquinho da dança do ventre Aqui na TV Votorantim O canal que é 10, é isso aí Vamos lá, Diego, hoje o nosso diretor Vamos ver falta de língua E dizem que você se mudou, você se mudou, você se mudou Ah, ou não, não é tudo que você se mudou E dizem que você se mudou E dizem que você se mudou E aí 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 Isso aí, voltamos aqui, você viu aí a dança aí, o pessoal tava lá fora animado lá, acompanhando, dançando, lá tem até uma menininha dançando lá sim, muito legal. E agora a segunda música, vocês vão usar a espada, o que vocês vão usar, qual que é a música que vai tocar na sequência? Vamos ver qual que vai tocar na sequência. Tá, é aquela ordem lá mesmo, né? Vamos lá, pode dar play aí, Diego. E aí 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 E aí